A Avenida Parnaíba, aqui no município de Roim de Moura, onde faz a divisa com o bairro Industrial e o bairro Cidade Alta, já foi cenário de muitos acidentes. Devido a não ter quebra-mola nesse trecho, os motoristas muitas vezes sujeitos a abusar da velocidade. Fomos até a CONTRAN do município para saber o que é necessário para a construção de um quebra-mola em vias públicas. O cidadão que quiser requerer na sua rua uma lombada, ele poderá estar vindo ao CONTRAN, solicita via requerimento. A Coordenadoria Municipal de Trânsito mandará uma equipe em loco para fazer uma vistoria, verificando a viabilidade e a necessidade. Além das solicitações feitas pelos contribuintes, pela parte interessada, a Coordenadoria também estará trabalhando nos locais mais críticos, nos locais de grande aglomeração de crianças, principalmente próximos aos escolares, e também onde há aglomeração de veículos que circulam em alta velocidade. Sendo feito esse levantamento e vendo que o quebra-mola, ele será de suma importância para a segurança do trânsito local para toda a sociedade, ele então poderá ser implantado naquela localidade. Vale lembrar que as lombadas, quando serem implantadas, têm que ser sinalizadas com antecedência no mínimo uns 15 dias.